Fala galera, olha a gente aí, tá aqui na obra, ó iniciando aí já o efeito, toque de brilho da Souvenil, a gente já fez toda a preparação de isolamento, ó, os móveis de jogar o chão, tá vindo ali, isolando. Tá vindo, já tá na cor cinza, né, então não houve necessidade de dar base, se tivesse branco tinha que dar base, né, ó. Esse é no tom cinza, aqui a gente vai fazer toda a aplicação, com a desempenhadeira, fazendo todo o preenchimento, e amanhã a gente vai fazer, vai lavar ela, né, lavar com escuro, pra obter mais brilho, fazendo essa aplicação aí da toque de brilho, e é bem facinho de aplicar, a mesma pegada do grafiato, só a diferença é que não vai riscar, vai desempolar com a desempenhadeira de plástico, de PVC. Vou fazer essa parede, aquela parte ali, ó, toda, e ali, toque de brilho, no tom cinza. Eu vou mostrar o resultado pra vocês.